Música A lei complementar de responsabilidade fiscal estadual do Rio Grande do Sul sancionada ontem pelo governador José Ivo Sartori foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. Hoje o chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, falou sobre os principais objetivos da medida aprovada na Assembleia. Duas questões que eu julgo como principais. A primeira é em respeito ao servidor público, que nas negociações que ele possa fazer no futuro com o governo do Estado, o Estado não tenha um instrumento de protelar os reajustes ou o fruto dessa negociação para um futuro incerto. E o segundo é ele garantir que para o contribuinte, que os compromissos que o gestor assumirá frente à máquina pública tenham sustentabilidade financeira, material. que é o que o Rio Grande do Sul não vem vivendo há mais de um ano. Então, para nós, isso é motivo de comemoração, também de reconhecimento à Assembleia Legislativa, porque mudanças, elas muitas vezes manifestam críticas ou até incompreensões. A aprovação é a demonstração não só de confiança, mas de compromisso com o futuro do Estado. A apresentação é a demonstração não só de confiança, mas de africanação não só de confiança, A apresentação é a demonstração não só de confiança,